Hoje muita gente começou a me mandar um vídeo sobre o que aconteceu com o cantor Justin Bieber. Parece que ele teve a face dele paralisada pela metade. E ele gravou um vídeo contando isso. Inclusive ali ele cita que teve uma síndrome chamada Ramsey-Hunt. Vocês querem entender melhor o que é isso? Querem analisar esse vídeo com detalhes, entender o que é essa doença? É isso que a gente vai fazer aqui no vídeo de hoje. E se você é novo por aqui e ainda não me conhece, meu nome é Gustavo. Eu sou médico, sou especialista em cardiologia e clínica médica. Sou doutor em medicina interna e professor universitário. Aqui no canal a gente fala sobre os temas que estão em alta relacionados à medicina e à ciência da saúde de uma forma descomplicada, para que todo mundo possa entender. Vamos lá então ver esse vídeo primeiro junto e depois eu comento rapidinho, tá? A gente está aqui com o vídeo, vou dar play nele. Então olha, observem aqui nesse primeiro momento o que ele faz, ó. Ele vai piscar o olho nesse ponto aqui, ó. Vejam que o lado esquerdo aqui da face dele, ele consegue piscar, tá vendo? Ele consegue fechar o olho. Do outro lado não, ele faz essa até invertida aqui no olho na hora que ele vai fazer isso. Isso indica que esse lado aqui, o lado direito dele, está paralisado. Esse sinal aqui é bem típico, porque o que acontece? Como a musculatura do rosto dele está paralisada, a hora que ele vai fechar o olho, de um lado ele fecha. Do outro ele não consegue. Então, para ele ficar sem ver nada, ele vira o olho lá para cima. Então isso indica para a gente que esse lado aqui está paralisado. Só olhando isso, a gente já pode dizer também onde que está essa paralisia, né? Quem foi meu aluno aí na faculdade sabe que a gente sempre fala que a paralisia facial, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser central, né? Quando está causada lá no cérebro. Ou periférica, quando é causada no nervo. Como é que a gente sabe essa diferença? Que quando ela é central, ou seja, ela está lá dentro do cérebro, por um AVC, alguma coisa nesse sentido. O que vai acontecer? Ela pega só o quadrante inferior aqui do rosto. Ela polpa essa parte aqui, tá? Então ele ficaria com a boca aqui paralisada, só metade falando. Mas os olhos estariam preservados. Então o que a gente sabe aqui? Que o nervo que sai por aqui e vai enervar essa região da face dele é o que provavelmente está cometido para causar isso aqui, causar essa paralisia. Justin, aqui. Uh, I wanted to update you guys on what's been going on. Um, obviously, as you can probably see from my face, I have, uh, this syndrome called, uh, Ramsey-Hunt syndrome. And it is from this virus that, um, attacks the nerve in my ear, my facial nerves, and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking, I can't smile. Ó, aqui ele mostra bem certinho essa paralisia, ó. Deixa eu voltar ali até, ó. Essa imagem mostra perfeito, ó. Esse lado aqui do rosto dele não mexe nada. Nem embaixo, nem em cima. Mostrando que realmente é o nervo que está cometido. Bom, e ele fala aqui no vídeo, né, que foi uma síndrome chamada Ramsey-Hunt. A causa mais comum desse tipo de paralisia facial é o que nós chamamos de paralisia de Bell, tá? Ela não tem ainda muito bem explicado o que que causa ela. Mas é aquela pessoa que um dia acordou e o rosto está paralisado. Geralmente essa paralisia de Bell, ela é autolimitada, tá? Então em pouco tempo o paciente acaba melhorando sozinho. A gente pode tratar, é um pouco controverso na literatura como fazer esse tratamento, mas pode aí ter algumas medicações para realizar. A síndrome de Ramsey-Hunt, que ele cita aqui, ela já é um pouco diferente. Ela é causada por um vírus, tá? Lá da família do herpes. A gente tem vários vírus da família do herpes, tá? Geralmente pode ser até o varicela zoster, que é o vírus que causa a varicela também, tá? Que é o herpes tipo 3. E ele vai causar uma lesão aqui do nervo. Então ele causa às vezes aquelas vesículas, tá? Típicas do herpes. Eu vou colocar aqui na tela, tá? Uma imagem dessas vesículas que o Justin Bieber não mostra aqui, tá? Mas que podem ter sim, tá? Então, olha aqui. Coloquei aqui, gente, uma imagem, tá? Do Ramsey-Hunt, mostrando aqui tirada do Medscape, tá? Ela mostra aqui, ó. Essas vesículas aqui, típicas do herpes, que elas podem ir afetando o conduto auditivo e pegar o nervo facial, tá certo? Enquanto a paralisia de Bell, ela se resolve espontaneamente, que é a maior parte dos casos, tá? A síndrome de Ramsey-Hunt, muitas vezes, ela precisa de tratamento. O tratamento dela, de um modo geral, ele é feito por meio de um antiviral, que é o aciclovir, que é um antiviral específico aí pros vírus. Aí ele funciona melhor, na verdade, pros vírus da família do herpes, tá? Pode ser usado, tem muita gente que usa aí pro herpes labial, pra vários outros tipos de herpes. Pra cá ele também funciona, mas aqui ele precisa ser na veia, né? Obviamente, não pode ser pomada. Até poderia, talvez, ser comprimido, tá bom? O principal tratamento da síndrome de Ramsey-Hunt é, de fato, corticoide, tá? Pra desinflamar o nervo e melhorar. Inclusive, teve alguns estudos que falaram que talvez o aciclovir nem fosse tão importante assim. Apesar da gente fazer muito ele como antiviral, o mais importante seja desinflamar o nervo mesmo. O prognóstico, em geral, é bom. O paciente pode ter recuperação, mas pode levar mais tempo do que a paralisia de Bell. Pode levar aí até seis meses, às vezes, pra resolver. Alguns casos, ele pode deixar sequelas, como dor no local. E nesses casos, pode ser necessário medicações pro tratamento dessa dor. Em alguns casos, ele pode até mesmo deixar uma dor crônica, que a pessoa sinta muito ali. Tá certo, gente? Esse foi um vídeo curtinho, só pra explicar essa questão ali do Justin Bieber e explicar o que é a paralisia de Bell. Vou deixar aqui alguns vídeos pra vocês assistirem também. Inclusive, lá quando eu falei da diferença do AVC, tem um vídeo aqui que eu falo sobre AVC. Se você não viu, vê lá. Muito obrigado. Compartilha esse vídeo. E até o próximo.